Bom dia galera, olha que coisa linda, vim olhar a abóbora aqui, as florzinhas tudo aberto Coisa linda hein, Deus é maravilhoso, claro que a gente desanima das coisas mas não pode não galera, tem que entregar na mão de Deus Coisa linda mesmo Um demais, glória a Deus Tá tudo colorida Tchau